A gente vai lá pra tempo, Brilhinho, tá? Brilhinho, você fica parado! Calma, calma, Brilhinho, vai melhorar, Brilhinho. Calma aí, irmão. Calma, a gente sabe que é ruim, mas vai melhorar. Calma, você tem que relaxar, cara. Pra cá, toma um pouquinho, pra cá. Pra cá, toma um pouquinho. 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 Brilhinho, você fica parado! Calma, calma, Brilhinho. Calma aí, irmão. Calma. A gente sabe que é ruim, mas vai melhorar. Calma, você tem que relaxar, cara. Calma, você tem que relaxar, cara. Calma, você tem que relaxar. 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 Calma, você tem que relaxar.